Obrigado gente, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho de todos vocês Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser E sou praieiro Sou praieiro E tô solteiro Sou praieiro E tô solteiro Quero as meninas do Caldas Country Quem gostou dá um gritão Quem vai curtir até amanhã cedo dá um grito Quem tá feliz dá um gritão Cadê a torcida do Vasco Do Flamengo Do Corinthians Prepara pra sair do chão Joga pra cima, joga pra cima Vem, 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 vem E sou praieiro E sou praieiro E tô solteiro Quero mais o quê? E sou praieiro E tô solteiro Quero mais... Quero mais verão, quero mais sessão, quero mais ser herdeiro Quero mais amor de tudo, coração, quero mais chiqueiro E quero praia sol E quero namorar Quero mais alegria Quero rio de janeiro e sempre que vai Mais menina do Caldas Country Um beijo na boca, hein, vem Porque eu sou brasileiro Eu sou do mundo inteiro Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do mundo inteiro Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Claro, gente, obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pela compreensão Fiquem com Deus Até a próxima, se Deus quiser Obrigado, obrigado Fiquem com Deus Tira o pé Tira, 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 tira Tira, tira, tira A CIDADE NO BRASIL